Muito bem, de volta com o Balanço Geral e hoje nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Hoje é o último dia e eu recebo aqui no Balanço Geral o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Boa tarde, obrigado pela presença aqui, candidato. Boa tarde, René. Bom, nós vamos elencar cinco temas aqui para que o senhor fale, assim como foi feito com todos os outros candidatos. O senhor tem dez minutos a partir da primeira resposta. Vamos começar então fazendo a pergunta sobre segurança pública. Qual é o plano do Geraldo Alckmin para a segurança pública no Estado de São Paulo? Olha, quero cumprimentá-lo, René, cumprimentar todos os telespectadores, agradecer a Record e dizer que a nossa proposta para a segurança pública é polícia na rua. Nós pretendemos ter seis mil policiais militares a mais. Polícia preventiva, polícia enfrentando crime. A criação de mais um batalhão da polícia militar aqui para Bauru, para a região central do Estado de São Paulo. Nós já reduzimos muitos índices de homicídio. O Estado de São Paulo tinha 33 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 10, reduziu quase 70%. Mas nós vamos avançar ainda mais. Investigação, delegados, investigadores e polícia militar. Tecnologia, radiodigitalização, as viaturas com GPS, com palm top e nenhuma cidade com menos de 12 policiais militares. As cidades, inclusive, menores aqui do interior. E a patrulha rural. Hoje, nós temos problema de criminalidade também na zona rural. Então, nós vamos fortalecer a patrulha rural. Enfim, fazer um grande esforço de valorização do policial, das suas condições de trabalho e mais presença da polícia na rua. Outro tema muito levantado também pela população, principalmente do nosso interior de São Paulo, é com relação à geração de emprego e renda. Olha, Renê, essa é uma questão muito importante. É uma boa notícia. São Paulo vem crescendo acima do PIB brasileiro. Vamos imaginar o PIB do Brasil desde 2004, já há seis anos. Então, o PIB do Brasil cresce 3%, São Paulo 3,5%. PIB do Brasil 4%, São Paulo 5%. Então, nós estamos ajudando o Brasil, que a economia paulista está tendo um crescimento forte. E o que nós vamos fazer? O que eu fiz como governador? Reduzir impostos. Eu fiz três primaveras tributárias. Quando o consumidor põe o álcool no carro, o etanol, ele paga no Brasil inteiro 25% de ICMS. Aqui em São Paulo, 12%. Trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, biscoito, reduzir tudo para zero. E vou reduzir para zero arroz, feijão e óleo, que ainda é 7%. E estimular investimento. Quem investir no Estado de São Paulo tem o diferimento do ICMS, ou seja, para novos investimentos. Infraestrutura e logística. Nós fizemos aqui em Bauru, o grande aeroporto de Bauru Arealva, completar toda a parte para poder operar por instrumentos e trabalhar para o seu credenciamento como aeroporto internacional, inclusive com terminal alfandegado. E capacitação para o trabalho. Eu pretendo, Renê, trazer para as regiões administrativas do Estado a via rápida para o emprego. Cursos de 80 horas, 100 horas, 200 horas, cursos rápidos, que não precisa fazer vestibular, é de graça e capacita para o emprego da região. Então, a gente levanta qual é a necessidade de mão de obra, região por região. E a gente vai fazendo essa capacitação rápida para todas as idades, quem tem 40 anos, mais de 40 anos, mulheres, homens, e expandir as ETECs e as FATECs. Eu saindo agora de São Paulo, um jovem me dizia lá no aeroporto que ele está fazendo a ETEC o curso de edificações e amanhã ele faria uma prova, uma entrevista já para ter o estágio. Então, o nosso jovem que sai da ETEC, 4 já saem empregados e da FATEC de cada 10, 9 já saem empregados. Então, nós vamos trabalhar muito pela capacitação para os empregos no Estado de São Paulo. Agora, o senhor tocou num assunto muito importante que é o aeroporto, principalmente de Bauru, aqui da nossa região, transporte público no Estado de São Paulo. Olha, na região metropolitana de São Paulo é metrô e trem. No nosso interior, nós vamos trabalhar para a questão ferroviária. Hoje, as ferrovias, elas estão sobre o comando do governo federal, mas nós vamos trabalhar para recuperar o chamado trem de passageiros, fazendo um bom entendimento com a NTT. que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre da área federal. E, no nosso interior, avançar com o programa de vicinais. Nós já temos um financiamento do Banco Mundial assinado. Então, o meu programa de governo são 5 mil quilômetros de estradas vicinais, os chamados caminhos da produção. Então, estradas para atender a agricultura, atender a pecuária, levar mais conforto ao campo, mais segurança. E o programa Melhor Caminho, também, de recuperação das nossas estradas. Segurança nas estradas. Hoje, há muito problema de acidente nas nossas rodovias. Então, São Paulo tem investido fortemente para a gente reduzir acidentes. Educação, candidato, qual é o plano do governo para a educação do PSDB? Olha, Renê, o primeiro item é a educação básica, começando pelo ensino infantil. Já foi universalizado o ensino fundamental, de primeira agora ao nono ano. Era de primeira a oitava série, agora é do primeiro ao nono ano. As crianças de 6 a 14 anos. Nós precisamos, agora, universalizar o ensino infantil, que é de zero a cinco anos. A creche e a pré-escola, que são de responsabilidade das prefeituras municipais. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um bilhão de reais no orçamento para abrir 200 mil vagas em creche no estado de São Paulo. Então, Bauru também terá. Por quê? Porque as mulheres querem trabalhar, precisam trabalhar. E, às vezes, não tem com quem deixar a sua criança. Então, nós vamos expandir bastante o ensino infantil, porque a criança que tem a creche e depois faz a pré-escola, ela entra no primeiro ano do ensino fundamental já quase alfabetizada. Ela já tem um bom começo. E no ensino fundamental é valorizar professor. Nós vamos valorizar muitos professores, salário e capacitação continuada dos professores. E o aluno poder, no segundo período, ele faz a escola de manhã. Mas ele pode, nós vamos ter escolas que ele pode ficar os dois períodos. Toma café da manhã, almoça, café da tarde e, no segundo período, reforço escolar, esporte, atividade cultural, informática. E no ensino médio, uni-lo com o ensino técnico, a ETEC. Então, quem quiser vai poder fazer, de manhã ou de tarde, o ensino médio e, à noite, o técnico. Já sai com os dois diplomas. A ETEC é um ano e meio, ele já ganha um ano e meio. E se quiser fazer a faculdade, a FATEC, nós vamos expandir bastante as faculdades de tecnologia. E vou expandir um programa que eu criei, que é o Escola da Família. Nós demos 222 mil bolsas de estudo integrais para o jovem que não pode pagar a faculdade. E ele faz com a gente a Escola da Família fim de semana. Então, nós vamos expandir esse programa de bolsas do Escola da Família. E o último tema, para finalizar, saúde. Pois é, saúde é o grande desafio do Brasil inteiro. Se a gente fizer uma pesquisa, Renê, do Chuí até o Oiapoque, a primeira prioridade é a saúde. Eu sou médico, é minha área. Nós já investimos bastante nos hospitais. Fizemos aqui o hospital regional. São 350 leitos. É um dos maiores hospitais do interior de São Paulo. Com boa qualidade, para atender bem a população. O Serra criou a rede de AMES. Então, o que eu vou fazer? Ampliar os ambulatórios de especialidades, que é onde hoje tem fila. Então, reduzir as filas, atender rapidamente com os especialistas e os exames. E apoiar a rede hospitalar. E aqui a prioridade é o centrinho, onde foi colocado um bom recurso para poder expandir, para poder atender mais. Nós vamos agora equipar e pôr o dinheiro do custeio. E assistência hospitalar, que não é um hospital do governo, mas nós vamos ajudar para poder atender bem a população, com qualidade e de graça, através do SUS. Candidato, o senhor tem agora 38 segundos para suas considerações finais. Olha, agradecer a Renê, a você, agradecer a quem está nos honrando com a sua audiência, agradecer a Record e dizer que vamos trabalhar muito, se Deus quiser, com honestidade, com ética, com experiência que nós já adquirimos, para fazer um governo ainda melhor, para melhorar a vida da nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço, candidato. Obrigado. Está aí, então, o nosso último candidato, Geraldo Alckmin, do PSDB. E nós encerramos aqui, então, a nossa série de entrevistas, né, no Balanço Geral. E você, não saia daí, porque voltando, nós vamos aí aos destaques do esporte. Um minuto só, o Balanço Geral. Volta já. E aí, 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 e aí